Andrigo por meio de suas redes sociais se despediu do Guarani e provavelmente o caminho do meio é a Coreia do Sul. Mas antes de continuarmos com a notícia de hoje, peço que deixe seu like pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. Aqui na descrição deixo um link de um grupo de apostas esportivas caso queira participar é só clicar, mas chega de enrolação e vamos à notícia. Com proposta do exterior, Andrigo confirma a saída do Guarani. O que já era esperado se confirmou na noite desta sexta-feira, a caminho do futebol do exterior, o meia Andrigo confirmou a saída do Guarani com uma mensagem de despedida nas redes sociais. Venho aqui agradecer imensamente a oportunidade que tive de defender as cores do Guarani no ano de 2021. Fui muito bem recebido por todos em um ambiente acolhedor. Que Deus abençoe vocês. Agora, sigo um novo caminho que devo revelar para vocês em breve. Excelente 2022 para todos, escreveu Andrigo no seu Twitter. O provável destino do meia é a Coreia do Sul. Recentemente, o nome dele chegou a ser relacionado ao FC Ania. A permanência de Andrigo para 2022 era uma das prioridades da diretoria Alviverde, mas, sem condição de competir com a oferta de fora, o clube não alimentou esperança em segurá-lo. Aos 26 anos, o meia, revelado pelo Internacional, vestiu a camisa 10 do Bugri no ano passado, quando fez 5 gols e deu 5 assistências em 45 jogos entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileiro. Por fim chegamos ao final da notícia de hoje. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre a saída de Andrigo do Guarani e se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!